Não vai, nós aqui, vocês lá, cada um no seu lugar, entendeu? Se a vida é assim, tem culpa eu que é o crime ou o crime, se não deves não tem... Salve, molecotes! Beleza, aqui é o Dres, estamos aqui para mais um vídeo de vida do crime, mano! Então já vai deixando seu like e vai se inscrever no canal se não for inscrito, mano! Ative as nossas notificações para não perder nenhum vídeo desse canal maravilhoso aqui, mano! A gente faz altas séries aqui, bolete, mano, com o geral e nossos parceiros aqui. Gente, quem me ajudou nesse episódio aqui foi o Pezzotti, o Angelo, o Simon, o Fatality e... Só, né? Só, dá um salve aí, mano, mano! Salve aí! Salve aí! E a pequena, gente, a pequena tá na party com nós, eu sempre esqueço dela, né, pequena? Dá um salve aí! Ela só tá aí, só pra nós, mas só pra a party ficar bonita, mais bonita. Beleza, gente, ó, seguinte, eu tava gravando nesse episódio em live, mano, então... Quem não é inscrito do meu canal DressCrab também, se inscreve lá que a gente tá com uma meta de 4 mil até o final do ano, mano! Eu queria mandar um salve aqui pra rapaz que tava na live, que é o BR Souza, o Bochecha Gamer, o Filho do Dress, o Moleque Zoado, o Canal C.O.P. 00, O Gustavo, o Serjão Berranteiro, o Mata Onça, o Vinícius Dias, o King Crown Play, o BR Souza, o que mais? Deixa eu ver... O Kings, o E-Gamer, o Juan Gamer, rapaz, muita gente... O SG Gamer, o Tigrinho Malvando, o Bruno RS e é isso, mano, um abração pra todos que estavam na live, mano, o Kuei Gamer também. Mano, um abração pra todos que estavam na live, mano, é isso aí, gente. Tem que estar em todos os canais, hein, mano? Quem não tá inscrito no segundo canal, mano, tem que ir lá, se inscrever no segundo canal, porque é aqui que nós soltamos os vídeos. E quem não é inscrito no primeiro canal também, o DressCrab, se inscreve lá que nós fazemos as lives lá, gravando vídeo de jovem, ou seja, vocês veem os bastidores, vocês veem como é que é, mano, que é top, mano. Então, sem enrolação, vamos logo pro vídeo, passa no canal do Pesote, acabou de voltar agora com nós de volta aí, e vai gravar com nós, tá ligado? Todos os episódios aí, e o Edu também, mano, tá voltando, então, mano, vai ser a nossa gangue antiga com a gangue de agora, né? Então, mano, você é louco, só moleque bom que tem problema na cabeça. Então, fica com o vídeo aí, valeu, falou e foi. E um salve pro Tony Zica, hein, mano? Beijão, abraço. E aí, Balkan? Ah, deixa eu dar um mijão aqui, ó. Ah, rapaz. Rapaz, ô. Deixa eu também, cara. Ô, de novo, vinha no banheiro, filho. Ô, vai se ferrar, ó. Vinha no banheiro, dois. Pesote? É, que voltei de viagem, doida. É, que vou ter de viagem, doida. Seu viadão. Ah, tá ligado, né? Olha uma tinha, que eu acabei roubando. Rapaz, onde cê tava, pô? Mano, tava bem longe, hein. Caraca, moleque, que mó tono, hein, mano Tem que dar uma reforma Que tá arriscada aqui, mas de boa Não, mas de boa, isso aí depois você arruma Cara, bonitona, hein, mano, deixa eu te encostar lá aqui Tá com a chave aqui já Tá, tá, então Bonitona, bonitona, hein, mano Caraca, moleque Mas beleza, é o seguinte, Jão Cadê os moleques da quebrada? Deixaram a monta aí Não sei pra onde eles foram, não, pô, vazaram aí Acho que foram jogar um futebol aí, pô Então, mas é o seguinte Ó, você voltou agora, mas, ó A quebrada tá forte agora, hein, mano Você não tá sabendo, encosta a monta aí, encosta a monta aí, vamos conversar Vou sair Então, você voltou agora, mano Mas não tá sabendo direito, viu, Jão Mas a quebrada tá forte agora, nós fizemos Uns roubos aí, mano, conseguimos Pegar um caminhão aí cheio de arma, Jão Nossa, você é louco, mano Mano, só arma top, mano Nossa, tá lotado agora de arma Então aí, mano, tava querendo fazer um corre pra poder Fortalecer a quebrada, né, mano Dá aquela subida na grana aí que é o que tá faltando, né, mano Manda a letra aí Seguinte Ah, letra A Letra A Então, seguinte, ó Mano, é... Tava querendo dar uma olhada, mano É... Tipo... Tô querendo assaltar alguma coisa aí grande Tipo um banco, um carro forte, mano O que você acha, Jão? Mano, não é uma má ideia, não Tem que planejar muito bem Mano, lembra aquele corre lá, pô Que o Edu tinha preparado pra mim, pô Antes de eu ir ser preso, mano Pro carro forte, pô Ah, pode crer, pode crer Então, Jão, aquele é bom também, mano Ó, e a gente sabe um pouco já como que funciona lá Que os caras faz... Não leva carro forte, verdade, eles levam como se fosse de uma empresa de correio lá, né Pra poder disfarçar o dinheiro, mano Sim, é... É bom a gente dar uma olhadinha lá no perímetro lá, como que é Você quer ir lá dar uma olhada, Jão? Bora, bora, bora Bora lá, vamos no meu carro aqui que é mais discreto, chega aí Beleza Entra aí, calma, deixa eu encostar ele aqui Aí, entra aí, velho É barbeirão, hein Ah, Tiff, rapaz Vamos lá Tá, mano Aí nós juntamos os moleques e tudo aí, pô Nós fazemos esse correio porque tá... Tão precisando de uma graninhazinha, né, pô Tá fácil pra ninguém, não Tá certo, mano Tá fácil pra ninguém, não, Jão Cê é louco, mano Mas o que tem de arma agora, pô Tem até lança-granada esse papo Nossa, nós tá tipo o exército, pô É, pô Nós vamos derrubar até o exército aqui, mano Terrorista, olha Terrorista Terrorista agora, pô Tipo, vamos lá Vamos lá, vamos lá Bagulho aqui, Jão Que é naquele banco central lá, né, pô É, ele é perto do centro lá da calçada da fama lá É, isso mesmo, mano Nossa, lá, mano Mas tem que fazer na calma, mano Tem que ser um bagulho bem planejado, viu, Jão É, bem discreto Vamos chamar o Edu também, pô Pô, nunca mais ouviu falar dele, velho Também não, pô Também não Será, mano? Cê é louco, rapaz Fala de bagulho desse, não, mano Ah, vida do crime, né, doido? É, mano A nossa vida aí Um dia a gente pode estar aqui feliz, contente Mas outro dia a gente pode estar debaixo da terra, né, mano? Mas é normal, velho Não, não Não dá errado nada, não É, tá ligado Abaixa esse rádio aí Ah, fica até aqui Que nós é piloto de fuga, cê tá ligado, né? Mano, rapaz Tem uns caras lá na quebrada agora que chegou novo, mano Os caras firmeiros, mas tem uns caras, mano Tá me irritando já, pô Os caras não servem... Não, pô, fica de olho Os caras podem ser firmeiros Ou ser mais pelas costas Que os caras tá pernejando um plano, tchau Não, pô Mano, os caras tudo... Mano, o Paçoca lá Nunca queria fazer isso, pô O moleque até chora na hora de coisar, pô Tá ligado o Marcão, velho? Tá ligado o Marcão? Não, eu tô assim, tô ligado Então, ele tem aquela 12 lá, aquela escopeta Então, eu peço pra ele trazer, fio O bicho já fica em choque já Então, ó Aí chegamos, chegamos, velho Fique esperto não, ó Aqui é a caça da fama, né? Vamos por trás do banco aqui Ele descarrega por trás do banco, né? Vamos parar aqui do outro lado Calma aí, vou fazer a volta aqui, ó É nem esse bico aí, já, ó Calma aí, deixa eu fazer a volta aqui Fazer a volta aqui Olha aí, ó Deixa eu encostar aqui, mano Calma aí, deixa eu abrir o vidro aqui Ah lá, 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 lá É um caminhão ali, Jão? Ah, tem um carro preto ali, acho que é escota, Jão Será, velho? Bem, bem, bem Descartado, tá contado Tá vendo? Tá vendo? Ih, tão saindo, tão saindo, tão saindo, Jão Então é o seguinte, ó Tem até escota pra uso pro bagulho, Jão Escota fraca, dá pra enganar Só dá pra dar enganada, mano Então, nós vamos dar uma seguida nele pra vir pra onde eles vão Bora, bora Se não for algum galpão, mano Ih, pra onde eles foram? Direita, esquerda, onde foi? Direita, 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 direita Direita, direita Então, Jão, ó Só não sei pra onde... Ih, eles não param não, hein, mano É diretaça, hein, velho Seguinte, mano A gente tem que pegar uma rua aqui, ó Fica atrás desse carro aqui Não, a gente tem que pegar uma rua que a gente seque eles, tá ligado? E não tem pra onde eles saírem, pô Aí nós pegamos eles e fuzile, pô Fuzile primeiro, tem que derrubar a escolta, pô Tem que derrubar a escolta, mano Deixa mais ideia pra escolta Um planinho secreto Hum, fala aí Eu derrubo a escolta e você pega o... O carro, o que que você acha? Não, agora não, né, mano Nós tá sozinho o celular Dá uma hora, lógico, né, doido Então, nós tem que chamar os moleques lá, tá lá Tem que vir em comboio, pô Desliga esse rádio ali Bora pra quebrada, né Seguinte, ó... É, vamos lá pra quebrada lá, mano E... Bora, bora E a gente tem que parar A gente tem que ver esse bagulho direito, tá ligado? Porque senão, mano, é meio fogo, pô Vamos lá pra quebrada lá Eles tão seguindo pra aí, mano Não, esse senhor não vai pra direita Não, tá ligado, não Vamos pra quebrada, deixa isso aí Nós tem que marcar esse plano aí, mano Nós tá precisando de grana, pô Nós tem que vir logo pegar esses carros, pô O que foi, pô? É derrubar esses cotes aí Fala aí, fala aí, pô Lá, lá... Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau